Quando tu vai para a galha E provoca toda a vida E muitos homens se creem E que te têm conquistado E não sabem que tu me queres E comigo não queres nada Pois só você te entrega Ao homem que tu amas E eu canto ao amor 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 Por isso eu a ti te quero E também não importa nada E que tu vai embora por as calles Provo que estou na mirada Porque eu sei que é o mundo Ainda é o ponto de tuas mães Você só me quer Você só me ama E eu canto ao amor 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 Legenda Adriana Zanotto